O que é essa? Hoje, repetição! Esse presente aí! Repetir! Olá, moleques e bonecas! Pereza, resendível aqui! Trazendo pra vocês um vídeo! E bom, galera, dessa vez eu trouxemos pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser uma... TAG! Exatamente, cara! Vai ser uma TAG diferente aí do que a gente faz normalmente, tá? Hoje eu chamei aqui a M e eu! Chamei aqui o Laís! Chamei aqui Carolzinha! Ana Moscorres! Eu! E Joãozão! Regais! Gente, seguinte, nós temos aqui uma pombuca com desafios! Ó, cara! Então tem alguns desafios que são mais de boas, outros que são mais difíceis, outros que são mais, enfim, comprometedores, né? E aí, basicamente, vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai tirar um de cada vez e vai ter que fazer o desafio, fechou? Então, é isso. Eu quero pedir pra você deixar o seu like. Like! 100 mil likes é a meta, galera. Se inscreve no canal pra você não perder nada e pro canal chegar a 28 milhões. Manda aí pros seus amigos, pra suas amigas, manda aí pra todo mundo que você puder. Meio dia, duas, seis de ouro, são os horários de vídeo. E lembra de seguir a gente aqui, ó. Segue lá, galera! Segue, 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 segue pra você ficar ligado em tudo, ficar sabendo de tudo. Lembra que dia 2 de outubro, galera, tem a live inaugurando a casa nova, mano! Nossa! Legal! Sério, não vejo a hora, tá? Tá chegando, tá chegando. Vai começar aí já a contagem regressiva, né, pra chegar o dia. Dia 2 de outubro, às 8 horas da noite, tá? Eu quero todos vocês lá assistindo, porque vai ser um momento muito legal. E eu quero que vocês todos estejam lá, fechou? Então, é isso. Agora, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a Carol, você tá esse lado esquerdo, a Laís tá ali na outra ponta, né? Acho que a gente vai ter que comprar uma cama maior, pra saber. A família tá crescendo, né? Tá ficando grande, mas... A família vai ser no Brasil mesmo. Enfim, de qualquer forma, Laís, tira a já queimpo você e a Carol, hein? Já queimpo? Ganhei! Então, a Laís ganhou, você quer começar? Pode. Você começa? Então, vai lá, ó. Vou balançar aqui. A Cucuquinha sempre pega pesada, essa Cucuquinha. Essa pega, hein? Essa pega pesada, vamos ver. Fale duas coisas que você mais gosta em uma pessoa. Ah, essa é legal. Se boa. Tranquila, né? É uma pergunta, então assim, você só tem que responder. O que você mais gosta? Em uma pessoa, tipo, X ou alguém daqui? Não, em uma pessoa que você vai se relacionar. É, que você vai se envolver. Ah, eu gosto de sinceridade. Sinceridade. Transpareira. E eu gosto de... Ah, difícil. Nossa, sério? Não, eu gosto de sinceridade, eu gosto de parceria, sabe? Parceria. Ah, é. Ele gosta. Sinceridade e parceria, então... Tá importante pra Laís, ó. Exatamente. Ah, errei, não queria falar parceria. Não queria falar. Era lealdade. Lealdade. Ah, sim. Sabe a pessoa que veste a sua camisa e fala, não, não, sou Laís, é... Nossa. Ah, eu sou Laís, minha querida. Veste a camisa. Beleza, então, são essas duas características aí que a Laís gosta em alguém que ela vai se relacionar. Agora, vamos lá pra sua vez, hein, viu? Vamos ver aqui. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Pega aí. Vamos ver, hein? Qual que é o da Emily? Mostre a última mensagem do Arthur. Eeeeeee! Nossa, eu tô curioso, eu sei. Essa é a perfeição, eu sei. Última mensagem do Arthur. Que isso? Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, tá. Ah! Na hora! Na hora! Na hora! Mano, ô... Não, mas o negócio é que... A mensagem... A mensagem que tava era uma. Mas assim, a hora que a gente perguntou era uma. Atualizou. Atualizou! Atualizou? Na hora! Atualizou agora! Mas... Eu acho que vai ter que ser naquela lá que... Que tava. Que tava, né? Porque atualizou e tal, mas a hora que a gente entrou era aquela outra. É, então... É, então... É, é, é... É, é... É, tá aqui, mano, aqui, ó! 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 Tá, então... A, a, a... A Isa, galera, é da agência... Da nossa agência de um dos jobs, ela que passa os jobs. E ela passa os trabalhos e tal, e ela falou o quê, pai? Passou as instruções. É, não, falou sobre o trabalho de hoje, o que eu tenho que fazer, os stories, e passou o briefing do dia. Beleza. Boa! Bom! Topíssimo! Boa, vamos! Mas é que, mas é que foi na hora, foi na hora. Mas... Mas ela tava em outra conversa. Se ela tivesse... Se a gente tivesse demorado, eu acho que uns 10 segundos... Nem isso, não! Nem isso! Mano, se você for pra ver, cara, ela ia ter... Não, atestado mal. Eu ia ter que ver, eu ia ter tido mal. Se ela tivesse ligado ao modo avião anti-Bruades, não ia ter que dar. Eu me expor aqui. Bom, mas, enfim... Vamos ver se cai uma outra coisa aqui, modo avião, tá? Bom, ok. Vamos lá, então, agora é minha vez. Doa, velho. Doa, velho. Doa, velho. Doa, velho. Doa, velho. Ai, 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 ai. Gente, eu não vi agora, hein? Vamos ver qual que é a minha. Mostre uma parte de uma foto do seu crush! Nossa! Mostre uma parte de uma foto do seu crush, da sua crush, né? Nossa, é verdade. Ai, meu conchecho tá doendo! Tem mais aí comigo, porque isso eu não tenho crush. Gostei? Isso eu não tenho crush. Você pega da última menina que você ficou. É, pode ser. Acha justo. É, o Gilão complicando. Não, acha justo. É... Tá, você complicou, ele pegou. Tá, deixa eu pensar aqui. Vamos fazer a votação. Vocês acham que deve ser... É... Ai, dá na minha mão. Tá pensando aqui. Vocês acham que deve ser... A última pessoa que ficou ou que... Sei lá, uma última pessoa que... Ou a pessoa que eu fiquei, não sei. Ué! Eu tô muito santa! Eu tô muito santa! Eu tô muito santa! Eu tô muito santa! Eu tô falando, velho! Calma, concentra a bola! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nossa, nossa! Por que eu quero mais essa pergunta? Volta! É, nossa! Gente, eu entendi o que eu quis dizer. Que, assim, na real, a pessoa que, às vezes, é a crush... Não é que ele ficou, por último. Ih, mas... Não, elas nem ficam mais. Não, elas nem ficam com a crush também. É! Eu tenho a crush na sequência. Você ficou, velho! Hã? Eu tenho a crush na sequência. Então, mostra a crush. Vai. Então, vale. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Bom, eu peguei e escolhi aqui uma foto, tá? E... E aí, essa é uma parte da foto da pessoa. Ai, ela é tão linda essa foto inteira. Da crush, né? A pergunta é da crush. Qual é a crush? Então, vou mostrar aqui pro pessoal. A gente dá um vizinho aqui, ó. Hã? Assim. É. Ok, tá bom. Aqui, gente. Essa daqui... Eita, beleza! É a foto. Essa daqui é a foto, tá? Já deu muito pra ver. Deu muito pra ver. A... O... 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 É o cotovelo. É o cotovelo. Fica na... Fica na... Fica na... Fica na critério de vocês. É o cotovelo. Coloca aí nos comentários o que vocês acham que é. É... Vocês acham... Vocês acham que é o quê? É a... O cotovelo, o braço e a perna. De outro lado, parece uma coisa. O quê? Já foi. Parece o braço, assim, não parece? Assim, ó. Pescoço. Pescoço? Pescoço. 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 É. Mas, enfim, aqui tá... Pescoço. Já mostrado aí, tá de boa. Beleza. E agora, vamos para a próxima pessoa, que é o João Victor. Vai lá, João. Vamos ver. Vamos ver, hein. Ai, 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 ai. Vamos ver. Ai, 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 ai. Em quem você confiaria deixar seu celular por 30 minutos? Em quem confiaria? Com total acesso. Com total acesso. Se não falar na moção. Se não falar na moção. Se não falar na moção. Ué, mas eu, ué. Eu, ué. Mas você não. Você não vale. Não. Eu acho que vale. Não, tem que terminar o seu falo. Eu vou deixar ver com vocês todos. Eu confio com vocês. Ó. Eu não tenho nada. Bom, tem minhas senhas. Ah. Mas é total acesso. É tudo a verdade. Tudo. A gente vai poder ver tudo. Não. Ai, eu confio, ué. É. É. Então tá. Então você deixaria comprar comigo, com a Mascone. Tem que escolher um? Eu vou deixar com ela. É. É. Então beleza. Então pega seu celular lá. E vamos. Tem que deixar. 30 minutos. Ah. 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 Era só pra... Era só pra saber. Ah. Agora que eu tô apertando tudo. Se não deixar. Ok. Ok. Vai, Mascone. Sua vez. Tu o vez. Pega aí. Vai, Mascone. Ai, 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 ai. Vamos ver. E? Deu um cheiro pro seu amigo do lado. Aaaaah. 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 Filho. Aaaaaah. Aaaaah. Vamos lá então, Carol, agora a sua vez. Eu. Quero ver a Carolina. Que coisa boa. Vamos ver. O que que será que é esse? Não. Não é que seja um bom, velho. Se puder escolher alguém pra uma viagem pra fora do Brasil agora, quem seria? Eiiiih. Nossa, seria legal. Olha, isso é bom. Tá fora. Do Brasil. Tipo assim... Mas não precisa ser só daqui ta? Façoe a Target. É, eu tô com delivery. A minha mãe. É porque ela não conhece. Daí eu levaria ela. E daqui? Quem você levaria? Daqui? Mas eu vou supor que ela não conhece. Beleza. Essa é o motivo que ela vai falar. Essa é o motivo? Não conhece que você é meu bodo. Não conhece que você é meu bodo. Leve ela na copa doce. Bom, ok. Agora, Laís, vamos lá. Volta pra você. De novo. Agora é você. Diga duas letras do nome do seu crush. Que difícil. Que marmelada. Todo mundo sabe que é o Justin Bieber. Agora o negócio é o seguinte. Beleza. Você namora o Pedro Padilha. Porém... Fala um crush que você tem lá fora. Internacional. Que daí ele não vai ficar bravo. É. É assim faz sentido. Não, eu sei. Qual? Nocentino. Nocentino, mano. O que faz é que nem esse aqui é assim... Barraca do beijo, né? Parados do garoto que já amei. Barraca do beijo novo. Ah, você sente ele é um crush. Eu acho ele bem fofinho, gente. Ele é um gracinha, né? Mas ele é exterior, não tem nada a ver também. Aí ela recebe bem. Não, mas eu admiro muito ele. Admiro muito ele. Admiro muito ele. Admiro muito ele. Pelo menos eu assumo. Desculpa. Tá. Bom, ok, vai. Agora pega aí um você, Emily. Vamos ver. Calma aí. Você vai ficar olhando? Não dá pra ver, meu filho. Não dá pra ver nada. Ela tá olhando muito aqui. É escolhendo. Não dá pra ver, não. Escolha um participante para ficar dois minutos com você no quarto. Emily! 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 Você tem que escolher uma pessoa pra você... É tipo aquele cinco minutos do céu, só que é dois minutos. Só que é dois minutos. Do quarto. Do quarto. Eu vou trocar uma ideia resendão. É! Eu vou trocar uma ideia resendão. Calma aí. Calma aí. Eu vou trocar uma ideia resendão. Vamos trocar uma ideia resendão. Amy, a gente já sabe que a menina da foto é você, tá? Você. Não se faça. Não se faça. Não se faça. Porque a gente tem um sonho. O pescoço. É isso aí. O pescoço torto. Então, tá. Então, a gente vai ficar dois minutos lá e é isso. E é isso? E a câmera? A câmera? É. A câmera tem uma câmera lá. Aaaaah. Aaaaah. Ele escreve a sol, gente. Aaaaah. Aaaaah. Ele tá levando a cumbuca por quê? Tá pedindo ele, né? Tá nervoso. Pê, tá levando a cumbuca. Olha, tá nervoso. Tá apavorado, gente. Aaaaah. 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 querendo a gente ficar aqui vai ter gente vai fazer mais aqui isso é injusto entendeu entendi tá bom vamos lá então chão aqui nossa senhora tá a outra então essa aqui é acho que sim é um amigo é um amigo e nossa senhora tá é um amigo dele amigo nosso na verdade né e que é o rick rick marinho saudades saudades e ele tava escutando uma música e eu fiz um story dançando no carro e aí ele perguntou qual que é o nome da música aí eu mandei o nome da música é mega aí ele hahaha muito boa conversamos por bem legal essa aqui foi foi boa depois era uma história né mas não é não é eu acho que deveria ser a última garota eu acho que era a última garota é a última garota é a última garota vai a sua foto eu achei você é tipo aquela ideia fofoqueira que ela chamou é você é muito bem fofoqueira gente eu sou a befa foqueira vai vai embora mas ela gosta de uma verga é 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 tudo bem acabou que a Ana e a Carol se deram bem vocês fizeram só um desafio acabou na hora eu cheguei bem hein nossa se deram bem mas enfim né então é isso esse foi o vídeo gente eu espero que vocês tenham curtido se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like 100 mil joinhas é a meta gente se inscreve no canal para não perder nada ativa o sininho para receber as notificações se inscrever todos os dias meio dia 2 3 esses são os horários de vídeo lembra de seguir a gente aqui é é dia 2 de outubro live cara às 8 horas da noite vai ser insano vai ser muito massa inaugurando a casa nova e eu quero muito vocês nesse momento pra gente tá bom então é isso um beijo pra todos vocês aí valeu falou e tchau não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui são vídeos bem legais eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir salve de massa salve de top clica aqui é nóis pá